Foi ampliada a lista de genéricos disponíveis para a população. São cinco novos medicamentos inéditos. Com isso, pacientes e médicos passam a contar com mais opções a um custo reduzido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a venda de cinco novos medicamentos genéricos inéditos. Estão na lista um antibiótico, um relaxante muscular, um medicamento para tratamento de endometriose, outro para renite alérgica e um remédio para ajudar a baixar altos níveis de colesterol. O Brasil tem um grande número de medicamentos genéricos. Diríamos que hoje o medicamento genérico representa uma grande parte do mercado nacional. Está em exceção, o Brasil já representa mais de 20% do mercado, que mostra que o medicamento genérico já tem uma política já bem estabelecida, já mostrou que ele é um medicamento que a população confia e que já foi bem caracterizado no contexto do seu produto. O genérico entra no mercado não só com o diferencial do preço, que é pelo menos 35% menor que o valor de tabela do medicamento de referência, mas acaba também favorecendo a concorrência, oferecendo mais opções de tratamentos para médicos e pacientes e muitas vezes reduzindo também o preço do remédio de referência. Após a autorização da Anvisa, o novo genérico leva de três a seis meses para chegar nas prateleiras das farmácias. A análise de medicamentos genéricos inéditos é prioridade na Anvisa, segundo a superintendente de medicamentos e produtos biológicos da agência, Meiruzi Freitas. Em 2014, foi autorizada a venda de 14 novos produtos. Quando a gente registra um genérico que tem uma perspectiva de ampliação de acesso num número muito grande da população, isso é levado em consideração para as tomadas de decisões técnicas. Para mais informações sobre os novos medicamentos, acesse a página da Anvisa.